Cinco projetos de lei passaram pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Os textos buscam garantir direitos às vítimas de violência, proibir a discriminação de gênero em estabelecimentos comerciais e apoiar pessoas com doenças raras. Entre as propostas que tiveram o aval da comissão, está a que estabelece diretrizes para uma política estadual de valorização das mães que têm filhos com doenças raras. Segundo a justificativa do projeto, cerca de 13 milhões de brasileiros têm alguma doença rara e os cuidados com os filhos recaem, na maioria das vezes, sobre as mulheres. Os deputados aprovaram ainda o parecer do projeto que proíbe a exposição de imagens e conteúdos inapropriados de mulheres em banheiros masculinos de estabelecimentos comerciais no Estado. Também passou o texto que cria diretrizes para uma política estadual de orientação, diagnóstico e tratamento da endometriose. A endometriose é uma doença que acomete muitas mulheres de difícil identificação, porque até se identificar, ir ao médico, receber o diagnóstico, muita coisa já aconteceu no corpo dessa mulher, muitas vezes levando, inclusive, à morte. Então, a política pública que está sendo proposta aqui pelo Dr. Jean, ela é altamente necessária para que a gente possa também cuidar de forma integral da saúde dessa mulher. A deputada Ana Paula Siqueira também protocolou o pedido de homenagem à ginasta Rebeca Andrade, como cidadã honorária de Minas Gerais, pelas medalhas olímpicas conquistadas em Paris. O requerimento ainda precisa passar pelo plenário. A parlamentar também alertou para a campanha Agosto Lilás, de conscientização e combate à violência contra a mulher. O objetivo é ajudar a população a identificar os diversos tipos de violência e os canais disponíveis para denúncias. Infelizmente, os números são alarmantes. Nós temos mais de 400 mulheres vítimas de violência doméstica e familiar por dia no nosso Estado. Então, falar sobre os tipos de violência é também uma estratégia para que as mulheres identifiquem essa situação e possam buscar as estratégias para a sua proteção.